Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 11 de agosto de 2024, 19º domingo do tempo comum, primeira leitura, leitura do primeiro livro dos reis. Naqueles dias, Elias entrou deserto adentro e caminhou o dia todo. Sentou-se finalmente debaixo de um junípero e pediu para si a morte, dizendo, agora basta, senhor, tira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E, deitando-se no chão, adormeceu à sombra do junípero. De repente, um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado debaixo da cinza e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir, mas o anjo do senhor veio pela segunda vez, tocou e disse, levanta-te e come, ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e, com a força desse alimento, andou quarenta dias e quarenta noites, até chegar ao Horeb, o monte de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se glória no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem, e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, não contristeis o Espírito Santo com o qual Deus vos marcou como conselo para o dia da libertação. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito, eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam, não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.